Vai lá o juiz, acalma os jogadores da pequena área, o PEC já tá autorizado, agora se empate o chutou, bingo! Vai lá o juiz, vai lá o juiz, bingo! A cobrança da falta pela direita, apareceu como um raio Andrei, letal, fatal, mortal de cabeça, com 4 minutos o Vasco marca o seu primeiro gol no campeonato brasileiro. Boa, boa, boa Andrei Santos! Meteu essa em Andrei! E ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá o Andrei Santos! Zero! Quero tudo explicadinho, Tata! O primeiro gol do Vasco após dois anos na Série A, tinha que ser do cria, do cria da base Andrei Santos, ele voltou pra fazer esse gol. Uma belíssima cobrança do Gabriel Peck, que lá pelo lado direito soltou uma bomba com a perna esquerda. A bola ia já morrendo lá no cantinho direito do goleiro Everson, mas o Andrei meteu a cabeça pra fazer Vasco um atlético. A direita para o Pumita cobrar, vai botar lá no bolinho, levantou, botou na área, tentou, Andrei não pegou, a bola saiu da área, volta pela direita, Peck, bingo! E o Pumita cobrança do Vasco é o pai da criança, aos nove o Vasco marca o seu segundo gol, uma bola na área, Peck de pé direito sem defesa pro goleiro Everson. Bota a bola no fundo da rede, e bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom, meteu essa em Peck, esse Vascão tá demais, é um Vascão turbinado, é um Vascão modelo 777, tá decolando no campeonato brasileiro, decolando bonito. Boa, 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 Peck! E ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá, dois, zero, que loucura, hein, Tata? O Vasco tá empolgado nesse início de Brasileirão, uma bola cortada pela defesa do Galo, sobrou nos pés do Lucas Piton, que tentou um chute cruzado forte, não pegou bem na bola, mas sobrou nos pés do garoto, Gabriel Peck, que conseguiu, com a perna direita, joga lá no cantinho do Everson, pra fazer agora, Vasco 2, Atlético Mineiro 0! É o Peck, é o Peck, é o Peck na agendinha, Carlos! É o primeiro do Gabriel Peck no campeonato brasileiro, o segundo do Vasco, 18, terceiro A! Volta o Vasco, o Vasco incansável procura agora o terceiro gol, com 11 minutos de jogo de Guaiana! Impressionante, tá ótimo, não tá bom não, tá ótimo pro Vasco, o Vasco tá jogando com uma forma de esgrafar muito inteligente, se defende quando o Atlético tem a bola, e quando o Vasco tem essa posse de bola, sai muito rapidamente para o ataque, aqui, aproveitando, né, a bola parada, justamente nesse segundo gol do Peck. 9 e 12, no reloginho, já são quase 50, Vasco na gama, bota apenas um na barreira, tá lá, o Alex Teixeira, a bola vai lá pra grande área, cobra pela direita, pavom, dá pro Hulk, levantou, tentou, subiu e cortou novamente pelo Vasco na gama, defesa, a bola voltou para o André, voltou no meio, chutou, bingo! Gool! Maurício Lemos, gol do Galo, aos 50 o Carlos de Bilu, depois de uma grande pressão do time mineiro, a bola voltou, o chute foi do Gemerson, o camisa 34, Gemerson do Galo, zagueirão na grande área, bateu cruzado, a esquerda do goleiro, o Léo Jardim de Bilu, e agora tá lá! Vasco, gol do Vasco! Dois! Atlete, gol do Vasco! Um! E agora, Tatá! Foi uma bobeada da parte defensiva do Vasco ali, a bola ficou quicando dentro da grande área, o Gemerson, foi uma jogada entre zagueiros, o Gemerson ajeitou pro outro zagueiro, o Maurício Lemos, que de cabeça jogou lá no canto esquerdo do goleiro Léo Jardim, pra fazer agora Atlético 1, Vasco 2! E vai pra agendinha, Carlos! É o primeiro do Atlético Mineiro, e o décimo nono do Brasileiro, do Brasileirão! Bom, e agora, Chico... Um de bola! Comunicando no futebol Globo, CBN, dois pro Vasco, um pro Galo, e agora vamos pro segundo tempo, com emoções fortes, minha gente! Vasco ganhando pelo placar de dois a um, e o Galo tentando a reação, o Galo apertou no finalzinho, até fazer o gol, pra descontar, mas agora vamos ver o que é que vai rolar! A pinta, Klaus, começa o segundo tempo! A saída foi dada pelo Galo, que já inicia a pressão com o Hulk, ele bota pela metade, ele intermediária, trabalha para o Otávio, é desarmado no meio do caminho pelo PEC, que vira na direita para a Puma. A bola vem, perto da grande área, Vascaína, tenta Patrick, entra Pulmita, domina, perdeu, beba bombamente, a bola na área, a bola testada, Léo Jardim, tá lá pra pegar! Vem coisa boa aí pro Léo Jardim, daqui a pouco na central da bola, Chico Aiello! Você tá dando spoiler, já já eu vou confirmar, bom de bola! Pois é, Léo Jardim, e o juiz termina o jogo! E o Vasco volta com vitória, a Série A do Campeonato Brasileiro, uma atuação extraordinária do goleiro Léo Jardim, e o Vasco turbinado, o avião modelo 777, decolando no bonito do Campeonato Brasileiro. Boa, 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 Vasco da Gama, voltou bem, o gigante voltou e ganhou o seu primeiro jogo, na primeira rodada, Vasco 2, 1 para o Atlético, marcando André Santos e PEC, descontando Maurício Lemos, e o Vasco ganha o seu primeiro jogo, com muita pressão, com muita emoção, e a galera vascaína tá de parabéns! Pois é!